Música 1, 2, 3, 4, vitória do sindicato, 1, 2, 3, 4, vitória do sindicato, 1, 2, 3, 4. É sempre assim quando se vence, mas depois da vitória, muitos acabam esquecendo que o sindicato não conseguiria nada sem a mobilização e organização dos próprios trabalhadores. Mas momentos como os que acabamos de ver, tem também o sentido de valorizar uma organização fundamental na vida da classe trabalhadora. Agora, o sindicato. O sindicato é o tema do primeiro programa do nosso telecurso sindical. Para começarmos realmente do princípio, vamos ver como e por que ele surgiu. Há 250 anos, na Europa, teve início a Revolução Industrial. Até então, a maior parte da produção era realizada pelos artesãos em suas próprias oficinas e com suas próprias ferramentas de trabalho. A partir do século XVIII, a produção passa a se organizar em oficinas maiores de um único dono, o patrão. Esses patrões contratam antigos artesãos e camponeses expulsos do campo como operários. Foi assim que os trabalhadores perderam a propriedade de seus instrumentos de produção, oficinas e ferramentas. Donos apenas de sua força de trabalho, passam a trocá-la por um salário, sempre miserável. Depois das oficinas, vieram as fábricas. Jornadas de 14 a 16 horas diárias de trabalho para homens, mulheres e crianças. Ferramentas, máquinas e gente transformam-se em propriedade absoluta dos patrões. Moutins e quebra-quebra foram as primeiras expressões de revolta dos trabalhadores, que viam as máquinas como responsáveis por sua desgraça. Não tardou muito para que organizassem novas formas de luta contra a exploração. Moutins e quebra-quebra foram as primeiras expressões de revoltação. Moutins e quebra-quebra foram as primeiras expressões de revoltação. Moutins e quebra-quebra foram as primeiras expressões de revoltação. Moutins e quebra-quebra foram as primeiras expressões de revoltação. Moutins e quebra-quebra foram as primeiras expressões de revoltação. Amém. 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 Desde então o sindicato será esse instrumento que irá encabeçar uma série de conquistas. Desde o salário até a aposentadoria. Não existe um único direito dos trabalhadores que não tenha sido arrancado na luta. A conquista da jornada de oito horas, por exemplo, além de muitas prisões e espancamentos, custou a vida de quatro operários norte-americanos enforcados em Chicago em 1887. Foi esse episódio que transformou o primeiro de maio em símbolo internacional da luta dos trabalhadores. A. A. Amém. Toda reivindicação da classe trabalhadora, por menor que seja, traz à tona um conflito de interesses que reflete duas maneiras opostas de ver o mundo. Eu repudio o sindicalismo. Eu pago aos meus operários e ponto. Não permito que se intrometam na administração dos meus negócios. Só porque recebemos salários devemos aceitar a trabalhar e viver como animais? O problema é que os sindicatos não entendem o fato de que sem capital eles não existiriam. Aliás, os trabalhadores também não existiriam. Mas sem nós, como é que a cana apareceria? Iria do pé para o engenho e sairia de lá com açúcar? É ridículo prosseguir com esse tipo de discussão. É preciso reconhecer que nem o capital pode conviver sem o trabalho e nem o trabalho sem o capital. Portanto, ambos devem viver em harmonia. Admiramos muito os sindicatos que aceitam esse dado da realidade. Mas será possível realmente que haja alguma harmonia entre o explorador e o explorado? Para alguns sindicatos essa harmonia pode existir. Para outros, não. Esta é a linha de demarcação que divide os sindicatos. As entidades sindicais surgiram como organizadores coletivos da vontade da classe. Mas no decorrer da história, nem todas se mantiveram fiéis à sua origem. Estes sindicatos afirmam que patrões e empregados não têm divergências fundamentais e que seus interesses podem ser conciliados. Para outros, a ação sindical parte da luta entre as classes, em que os interesses do patrão se opõem aos interesses dos trabalhadores. Dependendo da posição assumida pelo sindicato, o resultado será diferente para os trabalhadores. Conciliação ou luta? Esse será o assunto dos próximos programas do nosso Telecurso Sindical. Até lá.